Bom dia, bom dia galera, são 6h30 da manhã, hoje é dia 31 né, 31 de junho, agora vocês vão lascar porque eu não acerto na vida inteira, nunca acertei qual que é o mês certo, é o junho, julho, julho, junho, nunca acerto, agora eu vou lascar tudo, vou falar do mês 5, do mês 6, mas no caso hoje ainda é dia 31 de maio né, galera bom dia, um ótimo domingo a todos, esse cabelo tá pulando tanto rapaz, aqui é estrada ou não encheu os coxiganos, um ótimo domingo a todo mundo, tudo de bom, alma doqueira, eita, quem tem que dar um troféu com o cara desse, acostamento, madrugada tá nem aí né, por isso que eu digo cara, ali pequenos detalhes fazem a diferença, estamos aqui no estado de Goiás, estamos chegando aqui, estamos pela BR 153, estamos chegando aqui na cidade de Goiânia, então vamos cantar aquela musquinha, Goiânia e Goiânia, eu acho que tem um timbre esse meio pra cantor né, vocês não acham, não sei cara, se eu largar o caminhão, capaz de eu tentar carreira solo, olha lá ó, estão aparecendo os prédios lá no fundo, claro que tem poluição também né, evidente com tantas, com toda cidade hein, tem as poluição aí, um abraço pro meu amigo Jackson, que mora aqui pra baixo aqui ó, esquerda hein, você entra no polo industrial aí, vai sair lá na, no bairro dos empresários ali, é, só mora e fica rica ali, já tendo aqui em Goiânia, muito bonita a cidade aqui, capital das mulheres bonitas, fica com mais, mas esse peixinho de assalto aqui tá, tá uma esfregadeirinha viu, fácil tá, vamos dar um abraço aí pro meu amigo que é clandestino aí, que é, que é dessa região aí ó, galera fica pedindo, mas me mandar um abraço aqui é pedindo, mas é muito difícil, é muita gente, não tem como ficar mandando abraço aí, galera do YouTube aí, um abraço aí, o Márcio Milch, Antônio Valdino, um abraço que se inscreveu esse dia aí, Valdino Socorreia, Cajal Antonelli, um abraço aí meu querido, também faz os vídeos da estrada aí, cinco tão com nós aí, um abraço, Gabriel Barbosa se inscreveu aí também no YouTube, Jorge Leandro, e aí vai por diante viu, é muita gente cara, não dá pra mandar salve pra todo mundo não, Ronaldo Cesar Amaral, Marcos Molina, Rinaldo Santana, Natel Diretoria, um abraço, Hermes Neto, também escreveu, Elis Viajando do Caramba, também escreveu, Muita gente galera, muita gente, todo dia se inscreve no mundo, Marlon Paiva, Wellington Matheus, Rafael Silva, Henrique Corrales, Wagner Oliveira, também se inscreveu, Lairto Moura, acho que eu ficar falando aqui, vai ficar um mês falando, são 21 mil inscritos, não tem como galera, eu vou parar pra aqui, depois o pessoal fica me cobrando, Sebastão Laílson, Donald Graham, é isso, Fidel Ferreira, Everton Querriar Magnata, um abraço, me pediu um abraço aqui, foi o, mano não lembro, eu dou uma cabeça pra lembrar das coisas, que Deus me deu. Olha, Ana, tá cinzenta hoje, hein, tá bonito. Galera, volto salientar pra vocês, é impossível, é impossível, eu, o pessoal manda muita mensagem, dizendo, não, Jair manda um abraço quando estiver aqui, passando por tal lugar, Jair manda um abraço pra mim, gente, isso aí, quando você mandar essa mensagem, lembra que é um monte de gente que faz isso, é praticamente impossível, não tem como, sabe, é muita gente. Tem que dar uma parada, tem que dar o regulamento de sear da carreta, ela fica meio fácil. De vez em quando, tá mandando, sabe, pra um, pra outro, assim que eu lembro, não há ideia, difícil, é muita gente. O que que falou ontem pra mim passar aqui no, na guitarra, música ali, ó, guitar music. Quer ver, eu não lembro o nome, porque é muita gente. Eu lembro de algumas coisas que as pessoas falam, mas o nome eu não consigo lembrar. É muita gente, galera. Tem que dar uma guitarra ali, ó. Aí é um, quase show, né? Capitão Inicial dia 27 de junho. Dá movimento também pra caramba, hein? É, já dá 20 e 40 por hora, ó. Se você vacilar, eles te pegam aqui em cima, já. A cada porrada aqui também é bonito de ver. Bonito no sentido feio, né? Bonito feio. Só não dá muita colada, né? Goiânia. Capital de Goiás. Você sabia, né, que Brasília, Distrito Federal, não é um estado, é um distrito. Meu nome já diz, né? Ele não tem nada a ver com Goiânia. Com Goiás, é Distrito Federal. Distrito Federal no estado de Goiás. É próximo aqui. Um abraço pro meu amigo lá de Anápolis, lá, o Gordoidão. O Oswaldo Griladão, o Arturzinho lá, filho dele. Deve ter um churrasco lá na casa dele, lá. O Gordoidão, olha que ele vai ficar doido depois de não passar lá em Anápolis. É que eu vou entrar... Eu vou entrar aqui embaixo, aqui, cara. Eu não preciso subir lá em cima em Anápolis, aí. Por aqui é mais prático. Já na 153 direto. O sol, velho, já tá raiando os raioszinhos aí, ó. Tá brilhando. Lindo a Goiânia. Aqui é perigoso, galera. Vocês não acham que isso aqui tem essa coisa bonita aqui não, viu? Aqui toda grande metrópole, grande capital, grande cidade tem violência pra caramba, né? Só que agora Goiânia tá aparecendo muito na mídia, né? Antes quase não aparecia muito, não. Agora você vê direto Goiânia aí aparecendo na imprensa, nos plantões policiais. Tá ficando muito grande, viu? Agora eu vou mostrar o pôr do sol, eu vou parar ali e mostrar pra vocês. O pôr do sol, o nascer do sol. Aqui em Goiânia. Ah, que lindo, cara. Tá iluminando tudo, ele tá mais pra esquerda aqui, sabe? Pra direita. Mas na frente eu vou achar um... O pessoal acha um mundazinho. Vou filmar pra vocês, viu? Aí quem curtiu aí o videozinho, tá top, né? Já fiz bastante vídeo aqui, passando aqui em Goiânia. De manhã, já fiz de noite. Vou dar um pause aqui. Não, deixa eu ver ali na frente da cidade de Pará. Tá muito bonito, hein? Tá uma aceleradinha aqui, ó. Eu pego o sol nascendo, se der certo. Já fizce. Vai ao final, tudo bem? Tá todo mundo dormindo, pô. Lá em cima vai dar deus para lá Vem, eu queria Fazer um Um vídeo do sol nascente Deixa eu dar um pause aqui Olha lá que bonito, galera Esse negócio aqui Acho que é um obelisco, né? Não sei Desejo a todos aí, ó Um lindo domingo Que nem tá esse nascendo sol aí, ó Muito bonito, né? Olha lá, ó, o solzão velho nascendo, ó Chique demais, né? O que foi? Valeu, irmão Alô O cara da autopista Eu ia perguntar ali Vai estar tranquilo Ele tá numa área de segurança aqui, ó Olha que chique, hein? Daí vai pra todos os meus amigos goianos aí O pessoal de Goiás De Anápolis O pessoal de Aparecida de Goiânia Gostando pra vocês aí, ó O nascer do sol ainda Sertão de Goiás Bonito, hein? Aqui é a Aparecida de Goiânia Foi dia 31 de Maio Foi dia 15 Muito bonito, hein? Eu vou me encerrar aí, galera Ó, tá saindo bem a pontinha do sol lá, hein? Deixa um abraço pra todo mundo aí, ó Desejo um ótimo domingo Todo mundo fique feliz Muita saúde pra todo mundo aí Nascer do sol em Goiânia Muito bonito, hein? Felicidades Quem é que para assim na estrada Pra gravar isso Pra vocês, hein? Só eu mesmo, né, galera? Tem como, né? Top demais Aí, clandestino Gordoidão Marta, saudade A minha amiga lá A Daiane Mazonde Um abraço, minha querida Aí, ó Tô gravando a cidadezinha pra você aí, ó Não sei se ela deve estar lá em Palma Lá, não sei aonde Mas Agora ela assiste o vídeo aí Ótimo domingo pra todo mundo Felicidades Tudo de bom Agora o sol vai brilhar mesmo com força Deixa mais um pouquinho Pra dar uns 15 minutos aí Tchau, galera Um abraço Tudo de bom Felicidades Bom domingo Ou me acompanhando a viagem aí Dá um gostei no vídeo aí Quem gostou Tá bom? Compartilha Comenta Tudo de bom Um abraço Felicidades Tchau